Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve e já deixa seu like. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço meu pão de mel. Já tem uma receita no canal, porém é uma receita muito antiga. E uma receita que no vídeo, se eu não me engano, não deu certo. Ele ficou um pouco fundo, então por causa do forno. Mas eu vou estar fazendo hoje de novo, vou estar mostrando pra vocês certinho. E também vou estar atualizando pra vocês algumas medidas da receita. Quando eu fiz o vídeo com a Lili sobre o pão de mel, teve bastante de vocês que me mandou mensagem falando que tinha diferença de medida, tudo certinho, tava diferente. Mas aí eu vou estar mostrando certinho pra vocês hoje, tá bom? Então é isso, bora lá! Gente, vocês sempre me perguntam como que eu faço o doce de leite do pão de mel. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Já tô aqui com a minha panela de pressão. Eu faço com leite moça mesmo, tá? Dá pra fazer, tem gente que faz com o itambé. Mas eu sempre fiz e indico fazer com moça, porque eu sei que é o que dá certo e fica gostoso, tá bom? Aí aqui é bem simples, eu só vou tirar o rótulo de todos os leites condensados e vou colocar ele em pé na panela, tá bom? Aí o tempo, gente, como que você sabe que tá bom já? Olha, eu sempre gosto dele mais escurinho, eu não gosto dele muito claro, do doce de leite muito claro. Como que eu faço? Eu, depois que você colocar as quatro latinhas, eu sempre cozinho de quatro em quatro, tá bom? Se você não for usar tudo no mesmo dia, não tem problema, você pode deixar na geladeira, se tiver fechadinha, você pode deixar na geladeira, não tem problema nenhum, tá bom? Aí, depois que você colocar eles na panela, você vai cobrir de água, eu vou cobrir a minha e vou mostrar pra vocês. Aí você vai levar pro fogo, na panela de pressão, tá, gente? Tem que ser na panela de pressão. Depois que a panela de pressão pegar a pressão, você conta 30 minutinhos. Depois de 30 minutinhos, você desliga, espera a pressão sair completamente e tira. E aí já tá pronto o seu doce de leite. Aí você só pode abrir a latinha aqui assim, depois que essa latinha aqui estiver totalmente fria, tá bom? Não pode abrir com ela quente. Tem pessoa que fala que explode. Eu não sei se é verdade, mas eu não vou arriscar, né? Eu vou encher aqui de água e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, coloquei as quatro latas em pezinha. A água tá bem acima, ó. Vou colocar meu dedo aqui pra vocês terem uma noção, ó. Tá acima da latinha, tá bom? Agora eu vou tampar essa panela e vou levar pro fogo. Depois que a panela começar, depois que a panela pegar a pressão, eu vou contar 30 minutinhos e já vou desligar a panela. Ó, gente, acabei de colocar aqui a panela já no fogo, tá bom? Eu coloquei no fogo alto. Assim que a panela pegar a pressão, eu vou diminuir pro fogo baixo, tá bom? Gente, agora a gente vai começar a fazer a nossa massa. Eu já tô aqui com meus copos medidor, tá bom? Antes que eu me esqueça, os copos, as xícaras no caso, são de 240 ml, tá bom? Então são três xícaras de farinha. Eu gosto de peneirar tudo porque aí a massa não fica com bolotinha. Mas se você não tiver peneira, não tem problema, tá bom? Pode fazer sem peneirar também. Um quarto de açúcar refinado. Tem pessoa que em vez do açúcar refinado, usa o açúcar mascavo. Mas essa receita com açúcar mascavo, eu ainda não testei, tá bom? Então por isso que eu tô mostrando pra vocês com açúcar refinado. Ficou umas pedrinhas, ó, que não passou pelos buraquinhos. Isso daqui eu não coloco na massa, tá bom? Eu jogo fora. Um quarto de chocolate em pó. Você pode usar o chocolate em pó da sua preferência. O que eu tô usando é o 35% da Dona Jura, tá bom? Vou usar um quarto também desse daqui, ó. Eu acho que é glicose que fala. Alimento glicosado. Não é mel, tá gente? Eu vou colocar meio que a olho, porque eu já sei mais ou menos a quantidade, tá bom? Que vai. Mas aí você, na sua casa, se for a primeira vez que você faz, você faz certinho, tá bom? Aí eu vou colocar também uma pontinha da colher. Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade. Ó, é essa a quantidade. Eu acho que é mais ou menos uma colher de chá. de canela. Vou colocar mais um pouquinho. E uma de bicarbonato de sódio, tá bom? Se você tiver o cravo em pó, você pode colocar também. Eu não vou colocar porque eu não tenho aqui em casa. Mas se você quiser colocar, fica bem bom também. Ó, de bicarbonato. E agora a gente vai começar a acrescentar o leite. O leite, gente, é meio que a olho. Você vai indo mexendo aí. E vai ver. Eu vou mostrar pra vocês. Já joguei todos os ingredientes aqui. Só falta o leite e o fermento. O leite eu vou ir mostrando pra vocês como que eu jogo. Eu jogo um pouquinho. Mexo. Mexo. Essa massa, gente, tem que ficar igual uma massa de bolo mesmo. O leite, por que que eu não faço com medida certinho? Porque depende, varia muito de farinha pra farinha. Porque tem farinha que é mais seca, tem farinha que é, que precisa de mais leite. Depois eu vou mostrar a farinha pra vocês que eu tô usando. Mas não tem muito segredo, não. É mais indo colocando o leite, mexe, coloca um pouquinho, mexe. Se sua massa ficar muito aguada, se você achar que ela tá muito aguada, aí você joga mais farinha, vai mexendo. Hoje eu quero fazer bastante pão de mel. Aqui o pessoal tá me pedindo bastante. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. Enquanto eu tô mexendo aqui. Vocês viram os vídeos aí, os últimos vídeos, que foi de mudança. E vocês têm me perguntado no direct se é mais perto, se é mais longe da casa dos meus pais. Se é mais perto ou se é mais longe da casa das meninas, da Lili e da Lari. Gente, da casa dos meus pais dá pra ir de a pé. É bem pertinho, bem pertinho mesmo. Dá, eu acho que se for de a pé, dá uns 20 minutinhos andando. E da casa das meninas, gente, pra elas vai ficar mais ou menos a mesma distância, tá bom? Vocês têm me perguntado aí devido à mudança? Ou a massa como que ela já tá? Tá meio que uma massa de bolo mesmo. Mas ela tá cheia de gruminho. Vou bater ela aqui mais forte. Pra esses gruminhos desaparecerem todos. Olha como que a massa fica. Ó, gente, agora eu vou adicionar o fermento. Fermento é sempre por último, tá bom? Pra essa massa eu uso uma tampinha. De fermento. Tô usando esse daqui. Ó, uma tampinha. Aí eu jogo aqui. E mexo. Depois que você joga o fermento, gente, você não pode ficar mexendo muito na massa, tá bom? Então, depois a massa não cresce. A panela já tá começando a pegar pressão já. E depois que você faz a massa, gente, eu sempre aconselho pra você fazer a primeira massa. Depois untar as forminhas, porque essa massa ela precisa descansar, precisa fermentar, pra gente poder colocar na forminha. Olha como que a massa fica. Fica uma massa bem lisinha, bem bonita. Aí agora eu vou deixar ela aqui de canto e vou começar a untar as forminhas. Gente, agora a gente vai começar a untar as forminhas, tá bom? Antes que vocês me perguntem, essa forminha aqui é a número 3. Se você não achar, é a tradicional de pão de mel mesmo, tá bom? Já tô com tudo aqui, a gente vai untar... Você pode untar com o desmoldante também. Eu vou untar com margarina e farinha, tá bom? A minha massa já tá aqui, ó, descansando, ainda tá descansando. A gente vai começar a untar as forminhas. Eu vou mostrar pra vocês como que eu unto as minhas, tá bom? Só pego um papel toalha. Dobro ele. Aqui a manteiga pode ser com ou sem sal, tá bom, gente? Não tem... Muito assim, não. Aí pega uma forminha. Passa todinha nela. Aí você pega a farinha, coloca dentro. Passa em toda a parte. Depois você dá duas batidinhas em cima. Três. Três batidinhas. Aí ela fica assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a massa aqui, ó, já fermentou. Quero mostrar como que ela fica pra vocês. Olhem como que ela fica cheia de forinho. Esse processo de deixar a massa descansar, gente, é bem importante. Sempre gosto de fazer. Dá muita diferença no pão de mel. E olha como que ela fica. Depois que ela descansa, ela não fica uma massa lisinha, tá vendo? Por conta do bicarbonato, ela fica com essas bolinhas de ar dentro. Eu acho que ela fica uma massa tão bonita. Agora a gente vai começar a encher as forminhas. Pra encher, gente, não tem muito segredo, tá bom? É só colocar a massa até a metade da forma. Tentar mostrar pra vocês como que eu faço. Eu pego um pouquinho da massa e coloco. Aí, gente, sempre fica menos essa quantidade que eu coloco. Só que aí depois eu espero a massa sentar bem. Pra depois eu só ir colocando a quantidade que eu sei que falta. Ó, com essa quantidade que eu coloco, ela fica bem pouquinha. Não tá até a metade. Aí eu deixo a massa sentar bem, ó, em todas as laterais. Depois eu venho com mais um pouquinho de massa. Só pra ter certeza que ela vai ficar realmente só até a metade. Vou fazer isso com todas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai ter pessoa que vai se perguntar se o pão de mel pode ser feito no forno normal de casa. Gente, o meu eu faço no normal, tá? Se você tiver o forno elétrico, o forno elétrico ele é mais rápido, tá bom? Muito mais rápido do que o de fogão normal. No dia que a gente fez lá na casa da Lili, eu acho que ficou uns 20 minutinhos no forno. Foi no forno elétrico dela, né? Foi bem rápido, bem rápido mesmo. Já no fogão normal demora um pouquinho mais. Mas dá pra fazer do mesmo jeito, tá bom? Só esclarecendo essa dúvida aí. Em relação ao tempo, é muito variado, tá bom? De fogão pra fogão. Você tem que mais ir olhando pra ver se o pão de mel já tá bom. Mas não tem o tempo muito certo não, tá bom? Você tem que mais realmente ficar de olho pra ver se ele já cresceu, se já assou. Pra você ir acompanhando ele. Já terminei aqui de encher minhas forminhas. Sobrou esse tanto aqui de massa, ó. Não sei se dá pra mostrar. Daria pra fazer mais umas duas forminhas, mas minhas forminhas acabaram. Mas como eu vou fazer mais massa, não tem problema. Eu vou deixar ali. Aí agora eu só vou organizar tudo dentro dessa forma aqui que eu tenho, que ela é bem grandona. Eu acho mais fácil você colocar dentro de uma forma. Mas se você não tiver, eu acho que dá certo também fazer direto no forno. Eu nunca fiz. Mas eu acho que direto no forno, deve ser mais rápido, né? Não sei, eu nunca fiz. Eu sempre fiz assim na forma. Mostrado pra vocês. Ó, ficou assim, ó. Aí agora eu vou levar pro forno. Gente, antes que o meu forno, antes que vocês deixem aí nos comentários. Não tá pré-aquecido, tá desligado. E eu vou assar o pão de mel a 180 graus, tá bom? Então, vamos lá. Ó, gente. Aquela medida que eu fiz rendeu 24 forminhas, mas eu daria pra fazer mais umas três, né? Mas aí eu não tinha mais forminha. Tem umas aqui, ó. Eu coloquei aqui em cima do papel manteiga pra facilitar. Já recheei. Esse recheei é o de beijinho. Eu fiz duas receitas. Sobrou esse daqui ainda, ó. Fiz dois leites condensados e meia caixinha de creme de leite, tá bom? Aí rendeu esses daqui. Aí agora eu vou começar a banhar. Gente, já derreti meu chocolate aqui. O chocolate vocês já sabem qual é o que eu uso. É o blend top da Harald. Pra banhar não tem muito segredo, tá? Eu só vou pegar um pão de mel aqui. Jogo dentro da bacia. Cubro com chocolate. Pego com um garfo. Escorro todo o excesso do chocolate, pra não ficar aquela casquinha grossa. E depois eu só dou uma passada aqui, ó. Com a colher de baixo. E coloco no papel manteiga. Aí eu vou fazer isso com todos. Gente, já terminei de banhar aqui os pães de mel. Aí agora eu vou fazer outra receita. Porque esses daqui são só os de prestígio. Gente, já terminou aqui de assar os pães de mel. Vou mostrar pra vocês como que eles ficam, ó. Fica bem pretinho por causa do cacau em pó. Fica bem lindo. Aí esses daqui eu vou rechear de doce de leite. E embalar. Pra você saber se ele tá pronto, gente. É só você furar assim, ó. Com uma faquinha. Se a faquinha sair totalmente limpa, é porque ela já tá pronta. Não tem muito segredo. É igual o bolo. Gente, já tá aqui, ó. Eu tirei duas latinhas só da panela. E eu vou abrir junto com vocês. Elas ficaram exatamente 30 minutos. Depois que a panela começou a pegar pressão. Tá bom? E a latinha já tá totalmente fria. Olha a cor dela. Desse doce de leite. Que delícia. Aí se você quiser ele mais claro, é só você deixar menos tempo. Se você quiser ele mais escuro, é só você deixar mais tempo, tá bom? Aí vai de gosto mesmo. Eu gosto do meu sempre dessa corzinha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem certinho no vídeo. Mas os meus eu sempre faço dessa cor. Sempre 30 minutinhos. Depois que a panela pega pressão. Aí agora eu vou começar a rechear meus pão de mel. Meus pão de mel de doce de leite. Pra rechear, é bem simples. Deixa eu colocar aqui do lado na pia. Eu só pego aqui o saco de confeitar. Coloco aqui num copo. Deixa eu levantar um pouquinho vocês. Coloco aqui no copo. Dobro o saco de confeitar. Pra eu conseguir colocar no copo inteiro. No saco, né? No caso. Aí com o auxílio de uma colher eu tiro o doce de leite. E vou jogando lá dentro. Gente, olha a consistência desse doce de leite. Que delícia que fica. Fica muito bom, gente. Vocês podem estar fazendo o que vocês quiserem com esse doce de leite. Tem pessoa que vai falar assim. Ai, mas compensa mais comprar o doce de leite pronto. Gente, eu particularmente. Eu, Larissa. Não gosto de usar o doce de leite pronto. Pra fazer pão de mel. Por quê? Eu acho que o doce de leite pronto, ele é mais fino. Ele não tem essa consistência que vocês estão vendo. Ele é mais líquido, no caso. E quando você coloca alguma coisa mais líquida no pão de mel, a massa suga. Então, eu já fiz o teste. Eu não gostei de usar o doce de leite pronto por esse motivo. Porque a massa suga e quando a pessoa come o pão de mel, Ela não vê recheio, porque a massa já sugou inteirinho o doce de leite. Então, essa forma que eu faço não suga. Então, por isso que eu gosto de usar esse doce de leite que eu faço em casa. Porque a massa não suga, dá pra ver bem as repartições do doce de leite e da massa no pão de mel. Tá bom? Mas aí vai de gosto, tá bom? Eu tô mostrando pra vocês o jeito que eu faço. E o jeito que eu indico fazer, porque é o jeito que eu sei que fica gostoso. Mas aí vai da sua preferência se você quer fazer assim ou não. Se você quer comprar o doce de leite pronto, tá bom? Aí você escolhe. Tem também uma lata da Itambé que tem acho que 1kg. Fica bem legal também você cozinhar ela. Mas Itambé eu nunca provei. Mas tem pessoa... Eu tenho até uma amiga que usa o Itambé pra fazer. Mas aí vai da sua preferência, tá bom? Eu preciso até testar pra ver como que fica o Itambé. E quando eu testar, eu mostro pra vocês. Aí, ó, coloquei aqui tudo. Doce de leite no saco de confeitar. Aí agora eu só vou puxar aqui, ó. E ele fica certinho, ó. Aí é só ir abaixando. Aí agora eu só vou rechear os pão de mel. E aí, ó, coloquei aqui, ó, coloquei aqui, ó. E aí, ó, coloquei aqui, ó. Eu quero perder o que queda. Os seguimos sempre da paixão eazzi confiamos só em amor. Mano. Não quero perder o que queda. E mais, e mais. Já, já. E através da grande escurid Jog . Já finalizei aqui os pães de mel Olha como eles ficaram Eu embalei eles no saquinho 15x22 Transparente Finalizei com um fitilho E pra diferenciar o que é doce de leite e o que é prestígio Eu escrevo assim, ó, na etiqueta O de prestígio E o de doce de leite Gente, esse daqui eu vendo a 4 reais, tá bom? Porque a minha forminha é menor A minha maior tá lá com a Lili Deixei com ela Então, essa daqui é uma forminha menor Por isso que eu vendo a 4 Mas aquele da forminha da Lili Eu vendo a 5 mesmo Tempo de validade, gente Uns 5 dias, tá bom? Eu armazeno fora da geladeira Na bolsa térmica E 5 dias é o prazo de validade deles Gente, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Caso ficou alguma dúvida Vocês podem estar deixando aí nos comentários Vou estar deixando também na descrição do vídeo Minhas duas páginas no Instagram E a receita completa do pão de mel, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo